Muito boa noite, o Futebol de Porto vai a votos no próximo sábado e também no domingo. Há três candidatos à direcção, aos órgãos sociais do clube e um ao Conselho Superior, já que estivemos Miguel Brás da Cunha no sábado passado, ontem foi a vez do candidato da lista C, José Fernando do Rio. Hoje recebemos o candidato e o líder da lista B, Nuno Lobo, que é o nosso convidado. Nuno, muito boa noite, muito obrigado pela presença aqui do Futebol de Porto. Obrigado pelo vosso convite. Que é uma vossa casa, claro. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos já conversar, só ver aqui uma peça de perfil e vamos à conversa. Muito obrigado. Nuno Lobo é o líder da lista B de candidatura à presidência do Futebol de Porto. Aos 50 anos, natural de Angola, onde o avô foi governador civil e licenciado em Ciências Históricas. Lobo é empresário da área da restauração, para além de ser professor de História. Pertenceu aos Dragões Azuis, a primeira claque do clube, esteve na gênese dos Superdragões e foi fundador de um outro grupo de apoio há muito distinto, o Movimento Portoense. A nível familiar, tem dois filhos, sendo que o mais novo, Manuel, habitualmente acompanha Nuno Lobo, no estádio ou no pavilhão. A ligação com os adeptos e as modalidades de pavilhão são alguns dos pontos centrais do programa da lista B, que apresentou um total de 250 propostas, sem descurar, claro, o futebol. Muito bem, recebemos então o líder da lista B, candidato à presidência do Futebol Clube Porto, Nuno Lobo, nosso convidado, mais uma vez obrigado pela disponibilidade e bem-vindo. Eu agradeço o convite, muito boa noite. É um prazer estar com si. Muito gosto também. O que é que o traz aqui, Nuno Lobo? Não é que é ao estúdio. É ao estúdio. Eu antes, se me concedesse, eu gostava só de ser umas considerações. O espaço é vosso. Gostava que o Porto Canal, o nosso Porto Canal de Porto, todos nós, todos portistas, que tivessem o mesmo tratamento, que tivessem o mesmo tratamento de igualdade em relação ao Conselho Superior, porque esta lista B tem alguém que encabeça o Conselho Superior, que é o Dr. Martins Soares. Gostava, espero, que vocês o tornem possível, este debate, se o possível, às quatro listas. E depois, deixar aqui um... mostrar um bocado o que é a lista B. Muita gente fala, tem vindo a falar nos órgãos de comunicação social, o que é a lista B. Repare, nós fomos os primeiros, esta lista B foi a primeira, a primeira lista a entregar os termos de aceitação. Esta lista B foi a primeira a apresentar um programa vasto, viável, com 250 propostas. Esta lista B foi a primeira a apresentar... Portanto, se fala, e muita gente ama, os nossos esportistas amam, o vôleibol, o nome de futsal, fomos os nossos primeiros a apresentar. Outra coisa, isto aconteceu... pode-se citar aqui outro órgão de comunicação social. Claro, claro, estamos num espaço de liberdade. Até foi um comentador ligado ao Sporting, que falou que nós que tínhamos sido... gostou da ideia de... nós falámos da limitação de mandatos. Fomos nós, isso aconteceu na RTP3, já para aí há duas semanas. Por isso, tudo... isto é só uma... Uma resposta a quem disse que os outros eram uma limitação das listas? Diga, repare, a mim o que me interessa, a nós, a lista B, é que as pessoas vejam que este trabalho não nasceu há dois dias. Compreende? Já agora, Nuno, quando é que começou este trabalho? Quando é que se decidiu informar uma lista e ser candidato? Isto está à volta de... quatro, cinco meses. Depois começaram a trabalhar nisso? E começamos a trabalhar, a trabalhar nisso. E quando é que viram que era viável apresentar uma lista? Acontece... quando começamos a ver crescer o apoio, quando eu digo para um órgão de comunicação social que queria ser candidato ao Futebol Clube Porto, à presença do Futebol Clube Porto, o apoio nas redes sociais, o apoio nos tofonemas, as pessoas que eu fui contactando viram em mim... Vamos acreditar, é possível. E essa bola foi crescendo, 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 crescendo... E estamos aqui hoje, sentados... A ideia foi sempre uma lista à direção? Sempre uma lista, sim. Sempre como candidato à presidência? Sim, sim, claro que sim. E porquê, Nuno? O que é que te motivou? Nós temos aqui duas situações. Primeiro, a parte desportiva do Futebol Clube Porto e a parte financeira. São dois pontos muito importantes no Futebol Clube Porto. O que temos assistido ao longo destes últimos anos, a nível desportivo, falando da parte desportiva, 25 títulos possíveis, não é? Ganhamos dois. As contratações de jogadores que não entendemos, a saída de jogadores que não entendemos, isto o lesa tanto a nível desportivo como financeiro. Nós, quando perdemos o Brahim e o Herrera, o Porto foi lesado financeiramente. Nós, para irmos buscar... Se quisermos, vamos ter que ter dois jogadores para ocupar aquelas posições que saíram. Não é? Vamos ter que investir. É. Não se compreende. Não se compreende... Era possível fazer de maneira diferente. Não sabe que hoje os jogadores... Acontece no mundo inteiro, quebram contratos, não querem renovar contratos, têm empresários... Se isso pega moda, ficamos sem jogadores. Sim, mas os clubes hoje confrontam-se muito com isso, não é? Juro, mas... O Brahim e o Herrera eram um rendimento esportivo durante muitos anos. Eu sei. Não querem renovar... O Porto tem que definir estratégias antes... Sim, mas eu estou a perguntar-lhe como é que faria. O Porto tem que definir estratégias antes para que isto não aconteça. O Porto tem que estar precavido que estas situações possam acontecer. E aconteceram, infelizmente. Quando se fala tanto, e o Presidente Pinta Costa fala... E fala nisso, na formação, na aposta, na formação, nós tivemos uma equipa foi ganhadora. Há um ano e pico, Júlio, lembra-se isto? Claro. Quantos jogadores temos na equipa principal? Mas acha... Sim. Repare, como é que nós podemos vender um jogador... Vou citar dois casos. Galeno, 3 milhões de euros. Gonçalo Paciência, 3 milhões de euros. Dois rostos da Premier League titulares, um deles titularíssimo, Rubem Neves. Wolverhampton. 18, 19 milhões de euros. E vimos sair também o Ricardo Pereira, Diogo Dalô. Fazemos uma contratação. Deixamos sair um jogador também, o Custer, Marcano. E no ano a seguir vamos focar-lo por 4 milhões, com a idade que ele tem, todo o respeito pela idade. Pronto. E não estou aqui a falar da pessoa. 4 milhões de euros. E emprestamos o Diogo Queiroz para um clube belga? Mas ou não acha que isso hoje é comum a muitos clubes europeus? Há uma transação dos jogadores permanente? O que eu estou habituado é ver... O Porto de antes fazia isso, era pioneiro. Esse é que é o grande problema, Julio. O problema é que os outros clubes de todas as europeias hoje fazem o mesmo. O Porto foi sempre... O Porto tem um passado. Só que os clubes de hoje também começaram a fazer o mesmo. Repare, o Porto adormeceu. É por isso que eu muitas vezes friso. Digo isto. O Porto adormeceu. O Porto que foi aquele clube. E o Porto vai ser sempre um clube vendedor. Se o Porto vai apostar na formação, vai ter que ser sempre um clube vendedor. Nós não temos a realidade de outros colossos na Europa. Agora, o que nós sentimos, e vê-se isso, há estratégias que foram mal delineadas. Um clube foi tão vendedor, questiona-me. E muitos de nós no universo portista se questionam. Onde está esse dinheiro? Onde é que está esse dinheiro? Se calhar falamos tanto nas academias, nos centros de estágio, onde é que eles estão? Sim, Nuno, mas reconheço que o Porto, apesar de tudo, fiz esta pergunta também ao José Fernando do Rio. Sim. Que é, o Porto, apesar de tudo, tem discutido os campeonatos. Ganhou há dois anos, não ganha, nos últimos cinco ganhou um, mas tem discutido os campeonatos. Ganhou aí o Selig, nas modalidades tem ganho de campeonatos, tem modalidades que estão até a um patamar já internacional. É preciso fazer esses investimentos? Acha que é possível ganhar apostando apenas na formação? Júlio, eu não quero estar com aquela imagem daquele adepto, estou a falar como adepto? Claro. Não como candidato a aberto, como adepto. Eu, com o mal dos outros, posso eu. O que é que me interessa a mim, parece o clube, o, desculpe-me, aquele clube, o, o clube vermelho, que vivem de saudosismo. Ai, mas nós fomos às finais, mas nós ganharam. O que é que um adepto fala que o Porto quer? Ser campeão. Nós queremos ser, a mim não, nós, ninguém nos interessa, ai fomos à final. O que é que me interessa esse discurso? Não ganhamos. Pergunta a qualquer portista, olha, fomos à final, nos perdemos. É isso que eu não quero. Eu não quero também, foi falado aqui, por exemplo, de nossas modalidades, que façam exercício de memória, a não ser o nosso querido handball, onde é que, os títulos que nós temos ganho nessas modalidades, e depois, outra coisa que temos assistido, ao longo destes últimos anos, o Porto foi perdendo aquele eclatismo. Nós, hoje, o Porto baseia-se ao que patins, handball, basquetebol, depois temos uma parceria no ciclismo e uma parceria no voleibol feminino. No Bilhar também. No Bilhar, nós olhamos para os clubes rivais. Eu vejo, ao fim de semana, eu quero ver mais futebol com o Porto e não vejo. Mas, Nuno, isso tem custos, os clubes ecléticos estão a desaparecer um pouco por toda a Europa, é uma cultura, também dizia isso hoje, é uma cultura muito de Portugal, de Espanha, de Latina, de ter clubes com muitas modalidades. Mas, antes, não havia infraestruturas, os clubes é que proporcionavam o desporto às pessoas. Hoje, há infraestruturas para o país todo. Acha que um clube destes que quer competir a nível nacional e internacional pode ter tantas modalidades? Eu não estou a dizer se pode ou não, que eu não faço ideia, estou-lhe a perguntar se é viável, de facto, um clube ter, enfim, essa estrutura toda, tantas modalidades. Júlio, sabe como é que chama isso? Autossustentabilidade. Eu vou-lhe dar um exemplo. A associação desportiva vai logo. Vou adicionar isto. Ok, Patins, meu filho joga lá. Como é que essa equipa vive? Não há o futebol clube de Valongo. Está bem, autossustentável. Vive com um sponsorização. É só uma modalidade. É coisa não clube, se o futebol não funcionar... Não, tem que ser... O futebol tem que estar separado das modalidades. Mas e as modalidades, na sua perspectiva, devem funcionar com sponsors? Com sponsorização. Se não houvesse sponsorização, não há modalidades? Repare, eu penso... Não. Eu acho que isso é... Acho que em qualquer empresa, não é? É por isso que o Futebol Clube do Porto tem partners, os partners club, abrimos uma revista de dragões, estão 200 empresas associadas. Mas veja a Liga dos Campeões. Quantos sponsors temos na Liga dos Campeões? Centenas e centenas. É claro, o Futebol Clube do Porto, citei a situação do Valongo, as parcerias têm que ser feitas, as parcerias empresariais. Repare, temos a carga municipal do Porto. O Porto, o Júlio sabe disso, foi tão feliz em Fanzers. Ok, Patins. Tivemos apoios. O Porto foi tão feliz em Santir-se. Lembra-se? Eu fui muitas vezes no Lutei-me a Santir-se para ver o Porto jogar. O Porto tem que fazer essas parcerias e é completamente viável. E eu quando falo nessas modalidades, sabemos mais ou menos... Olha, o Braga, a equipa de futsal do Barro, tem uma parceria com a Universidade do Minho. Quanto é que custa uma equipa de futsal? Nós ao trazemos essas modalidades, Júlio, sabe o que é que nós vamos trazer? Mais adeptos, mais sócios, mais visibilidade. Eu defendo, nós defendemos, esta lista defende, quando há uma transmissão de modalidade que temos aqui no nosso querido Porto Canal, porquê que uma dessas trans, dessa modalidade desse... do Porto Canal, não vai... os sponsors querem aparecer. Se eu garantir a um sponsor, vamos falar... posso falar de marcas? Pode, claro. É uma marca que eu gosto muito, que é... Desculpem-me as outras marcas, gosto muito do Xau. Traz-me recordações bonitas, Xau. Se eu trouxer essa marca, quer aparecer nas camisolas, e então dizem-me assim... Nós até compramos, sponsorizamos a vossa equipa, mas onde é que vamos aparecer? O Porto Canal, que é detido pelo Futebol Clube de Porto, uma dessa fatia pode ser dada a essa equipa? Está a ver outra forma? Sim, há formas, o mercado é que não é grande. Agora, não, meu querido amigo, há formas, só que tem que se trabalhar. Nós não podemos cair na passividade, nós não podemos cair no caciquismo. Compreende? Se houver trabalho, se nós trabalhamos em prol só de uma coisa, o nome Futebol Clube de Porto. Porque... Mas acha que esta direcção não o tem feito? Oh, Júlio, claro que não. Se nós vemos um delapidado das nossas modalidades, o Júlio Alpenho referiu muito bem, o Porto esteve na final, ele esteve nesta final, não ganhou. Isso só nos traz... fazemos aquela analogia com o outro clube, o rival, que é por isso que existe e gozamos muito, e falamos no Bela Gutmann. O Porto tem que ser campeão sempre. Mas há outros clubes, não é? Sim, mas eu... O futebol mudou, há necessários. Júlio, eu com o mal dos outros posso ver. Claro, claro. Repare, eu não quero é viver do passado. É o presente que me interessa e o futuro. Eu, que sou portista, quero continuar a ganhar. Sabe que hoje os clubes são uma indústria, o futebol é uma indústria, os clubes têm uma sade, é preciso uma gestão grande. Que experiência é que o Nuno pode trazer a um clube? É só a experiência de adepto? Júlio, se for a perguntar na experiência, veja o que aconteceu nos últimos anos. Esta direção tem tanta experiência e temos desta maneira? E o que é que modelo é que se propõe, então? Hoje li uma entrevista num jornal em que a pessoa entrevistada falou numa forma de sponsorização. Naming. Eu vou-vos dar um caso. O Naming. Estes pessoas, ao princípio, Júlio, nem acredita. Ao princípio, quando nós falávamos em Naming, a nossa lista falava em Naming, as pessoas questionavam-se. Ei, nunca. Estar lá no Estado de Dragão, uma marca. Não, não. Aquilo é o Estado de Dragão. Até deviam ser estadas antes. Estes pessoas esquecem o nosso templo sagrado de Dragão Arena. O Júlio sabe como é que se chamava antes? Sim. Caixa, geral, depósitos. Tem Naming. O nosso museu, Banco de Minas Gerais. Tem Naming. O nosso Estado de Dragão não pode ter? Pode, mas é um custo e é preciso que alguém queira pagar esse custo. Repare. Acha que o Futebol Porto nunca procurou? O Júlio, não leva a mão. Eu não conheço. Não, eu só estou aqui para fazer perguntas. Vou citar uma equipa. Leipzig. Quarto escalão, alemão. Primeira divisão, uma das equipas poderosas da Liga Alemã. Quem foi a empresa que investiu? E agora, mas quem é o Leipzig na Europa? Nós não temos esse mercado. Mas, peraí, quem é o Futebol Porto? Não, está enganado, Júlio. Sabe porquê? O Futebol Porto, é isso que nós temos que ver. Nós fomos duas vezes campeões do mundo. Algo que ninguém conseguiu em Portugal. Então, onde é que está o branding? Mas isso foi, de facto, um feito histórico de um clube deste Porto, a nível mundial. Não aconteceu muitas mais vezes. Não é os outros clubes portugueses, é a nível europeu, mais ninguém conseguiu isso. Um Portista não pensa no nosso Porto. Um Portista está aqui para ganhar. Claro. O Porto tem que aproveitar essa imagem que aproveitou mal, duas vezes campeão do mundo. Isto não foi há muito tempo. Duas vezes campeão da Europa, fora os nossos títulos todos internacionais que nós temos. Onde é que está a marca Porto? Lá fora. Eu não me contento, como associado do Futebol Clube Porto, a ver o meu Porto ir para estágios, vê-los as imagens que passam aqui no nosso Porto Canal, eles andarem em bicicleta e fazermos os estágios aqui pertinho. E depois vejo a equipa adversária a fazer um estágio onde a sua visibilidade, está a ver outra vez, juro, visibilidade, sponsorização, dinheiro, merchandising. Porque aquelas pessoas até gostam, vão gostar daquela equipa a nossa azul e branca e vão querer comprar uma camisola azul e branca. Aí, nesses mercados, é que o Porto tem que apostar. E o Porto tem um portfólio muito grande. Nós somos campeões do mundo. Onde é que está essas sinergias criadas? Não estão, Júlio. Onde é que está o nome do Futebol Clube Porto nos nossos palopes? Quantas pessoas falam português? Onde é que está o nosso nome? Futebol Clube do Porto. Repare, outra coisa. O Porto é falado e badalado, a nossa cidade, pelo mundo fora. Pela razão de turismo, pela beleza da nossa cidade. Como nós recebemos as pessoas. É verdade isto, Júlio, não é? Sim, claro. Onde é que está o símbolo do Futebol Clube do Porto nesse coração? Onde nós fazemos as nossas festas? Avenidas aliadas? Não está. Quando recebemos estrangeiros no nosso aeroporto, onde é que está o símbolo do Futebol Clube do Porto? Não está. São essas coisas... Eu, Julio, não compreendo que um clube tão grande como o Futebol Clube do Porto não aposte nessa fatia importantíssima da exposição, do merchandising. Na nossa fatia representa 4%. Repare, 4%. As cotizações representam 3%. A entrada da Liga dos Campeões Europeus, que o Porto não pode estar dependente, 45%. Acha que não é possível um clube com o nome que o Futebol Clube do Porto tem aumentar esse merchandising? Nós temos uma loja ali na Rua do Sá de Bandeira, com a Rua do Sá de Bandeira, com o Bilhão. É isso que nós mostramos? O grande Futebol Clube do Porto? Ó Julio, ah, eu posso estar aqui a noite toda, consigo falar? Ó Julio, nós, em dois meses, os dois meses de verão, temos o Estado de Dragão e o Dragão Arena. Um mês onde estão muitos turistas no verão e o Porto é uma cidade quente. Onde é que está... não há possibilidades de desenvolver mecanismos no Dragão. Então, opa, concertos, dinamizar, trazer as pessoas, é que ele está ali parado, compreende? Podemos aproveitar o Estado de Dragão e o Dragão Arena para outros eventos. E são ideias, mas... Ideias concretizáveis. Claro, concretizáveis. Mas um clube, a gestão de um clube é muito mais que isso, pois há acionistas, há SAD, há clube. Como é que a sua equipa vai tratar a SAD e vai tratar a direcção do clube? Repare, a SAD nunca pode se sobrepor ao Futebol Clube, ao Futebol Clube Porto Clube. Nunca. Nunca. Agora, tem que haver a interação entre os dois. Tem os dois criar estratégias, porque aqui o que interessa é somente uma coisa... Temos que debater isto, estas eleições servem para quê? Futebol Clube de Porto. A nós o que nos interessa é só Futebol Clube de Porto. Esta direção depois não vai ter interação com a SAD, mas os nomes vão ser diferentes? Claro. Não vão ser os mesmos? Estamos a coincinar, mas... Vai passar... Temos pessoal na direção, que eu quero da minha confiança, que vai passar... Todos são da minha confiança, têm uma equipa competente, multidisciplinar e motivada. E depois somos todos, desculpe-me a expressão, doentes, fanáticos pelo Futebol Clube Porto. Porque isso é a primeira coisa, é a base primordial. O amor ao Futebol Clube Porto. Mas há duas vertentes fundamentais, que é a gestão. É gestão, claro. Tem equipa para isso. E evidente. Estão preparados para isso. E evidente. E depois há, enfim, o clube, que é outra coisa, e o futebol. Certo. Não acha que na sua lista falta gente ligada ao futebol? Não era importante ter, para ganhar confiança nos adeptos, os adeptos sentirem que havia gente que tem experiência de futebol, mas estão no futebol, em jogadores, em estradores, gestores, não sei. Não acha que os adeptos precisam dessa confiança também numa lista? Nós temos os nossos nomes, Júlio. Sim, claro. Imagina, nós temos estado em contacto, sou eu que dou o rosto para esta lista, nós temos nomes para diretores esportivos, nós temos já um leque de pessoas que vão trabalhar conosco, que se for preciso, quando for com nós ganharmos, nós vamos apresentá-los. Eu não vou, é evidente, eu não vou sair ao treinador de futebol. Eu primeiro, se ganhar, ganhar as eleições, que eu espero, eu vou-me sentar com o nosso Sérgio Conceição, não sou eu que vou impor, eu vou-lhe mostrar, temos isto. Mas é o seu treinador, Sérgio Conceição? É o Sérgio Conceição, se o Sérgio Conceição quiser, é o nosso treinador. Eu identifico-me, eu identifico-me, e esta equipa que nós temos, o Sérgio reencarna a mística do Futebol Clube Porto. Eu sinto muitas vezes nas minhas entrevistas, e dos membros que estão comigo, na nossa lista, nós gostamos daquelas pessoas, daqueles jogadores, que tenham o espírito, o espírito do dragão, posso referir muitos nomes, o Rufo Leis, o Jorge Costa, o João Pinto, o Paulinho Santos, que atrincava a língua. Nós queremos isso. E as pessoas com quem eu quero trabalhar, sentar-me aí à mesa com todos, com todos, e vamos definir o que é que nós, o que é que estas pessoas querem para o Futebol Clube Porto. Portanto, porque dentro da estrutura do Futebol Clube Porto, há contratos que foram assinados, o Júlio sabe tão bem como eu, e todos nós sabemos, que o Mons Lopes assinou um contrato pelo Futebol Clube Porto. Então, eu, dia 7 ou dia 8, apresentando-me no Estado Dragão, o que é que eu vou fazer com o Mons Lopes? Vou ter que falar com ele. Com todos, claro. Com todos, compreende. Por isso, não é chegar, eu quero, vai ser isto, isto, não é assim. Quem vai ficar com o Futebol é o Nuno? Sim. E sente-se com experiência para isso, e capacidade para isso? Sinto, claro, senão não estava aqui. E vai ter um diretor desportivo também? Claro que sim. Claro que sim. E para as modalidades, qual é o seu modelo de liderança? Autos de sustentabilidade. Certo, mas com diretores para cada uma de modalidades? Sim, diretores. Agora, eu penso, eu peço imensa desculpa pela consideração que tenho ao Vítor Hugo, um dos grandes emblemas do hóquei patinado nacional e mundial, quando falo em experiência. Ele foi jogador de hóquei patins e é diretor de basquetebol do Futebol Clube Porto. Onde é que está a experiência de um jogador de hóquei patins à frente do Futebol Clube Porto em basquetebol? Se o Júlio conseguir responder a isso... As outras modalidades estão bem entregues no seu... Estão, claro que sim. Não pensa fazer grandes mudanças? Não, é tal coisa, Júlio. Eu quero sentar com as pessoas todas, Júlio. Eu quero estar com as pessoas todas, eu quero me sentar. Eu sou um... Eu serei um presidente de proximidade. Não serei um presidente ausente. Não serei um presidente passivo, sereno. Por que é que dizes que esta sua lista não é contra ninguém nem contra o presidente do Futebol Clube Porto? Nós somos contra o rumo que este Futebol Clube Porto tomou. A todos que nos estão a ouvir, eternamente, hoje saiu e tem saído nas várias entrevistas, num jornal desportivo, diz, escreve, o título é... No Lobo quer ser, ainda pior no bom sentido, a palavra, terrível, mais terrível que o Putebol Clube Costa. Esse sou eu. De que forma? Quem bliscar o nome Futebol Clube Porto, de que forma? E nós não vamos ficar calados. Quando me sentarem, eu não me vou ficar calado. Em relação a todos os processos que envolvem um certo clube. Não vou... Vou levar todos esses processos às últimas instâncias. Mas acha que o Porto ficou calado? Eu vi... Foram explotados aqui muitos desses casos. Júlio, eu que eu vi e que eu assisti, continuo a falar como adepto do Futebol Clube Porto. E muitos, e sabem disso que é verdade. Eu vi só à terça-feira, no Universo Porto, um debate durante duas horas. Não vi mais nada. Qual foi a comunicação oficial do Futebol Clube Porto, a direção, sobre todos estes casos? Mais uma vez, Júlio, passividade. Repare, são casos que lesaram gravemente, repito, gravemente a nossa instituição. Esses casos tiraram-nos campeonatos. Esses casos, o Porto não sendo campeão, o Porto tem acordos com empresas. O Porto não cumpriu os objetivos. Cumprindo os objetivos, o Futebol Clube Porto vai ter mais dinheiro. Repare, a importância destes casos, ligados a esse clube, prejudicaram gritantemente o Futebol Clube Porto. E nós tivemos, mais uma vez, volto a frisar a mesma frase, passividade. E o Porto não pode ser assim. Ó Júlio, eu vou-lhe citar só... E olha, eu fui consigo. Eu... Está... Não, há três meses. Três meses. Eu assisti a uma coisa aqui no Porto Canal, que foi o tal Grito Ipiranga desta lista. Você entrevista o Porto que perdeu Corriuave. Perdeu não, empatou Corriuave, para mim foi perder. Eu estava no Estado de Alegreão com a minha família, eu gritei loucamente o golo que nos foi sonegado pelo árbitro, foi de propósito, Júlio, foi de propósito. E o VAR fez, de propósito, tirou-nos aquele golo. Porque eu, quando o Porto marcou-lo, eu pensei, vamos aguentar mais um bocado, bola para... Se for preciso, bola para a frente. Mais ou menos vamos ficar quatro pontos à frente, à frente do clube a segunda circular. Para mim, um espanto. Tiveram a ver oito minutos, acho que devem ter ido ao início do jogo, e conseguiram-nos tirar essa vitória. Nesses mesmos estúdios, uma pessoa, Bernadine de Barros, que eu prezo muito, foi frontal, vertical, disse, fomos roubados do tamanho da Torre dos Clérigos. O que é que eu esperava como adepto do Futebol Clube do Porto? Nós todos. Que, na conferência de imprensa, apareceu um homem sozinho, Sérgio Conceição. Devia estar lá, mais uma vez, desculpem-me, repetir sempre esta palavra, passividade, o deixa andar. Apareceu esse homem sozinho. Após muita contestação, o Presidente, Jorge Nuno Pinto da Costa, veio ao que eu sou estudo, e o Sr. Júlio, Dr. Júlio... Não, Dr. não, Júlio Magalhães. O Júlio Magalhães entrevistou, e o nosso Presidente diz assim, ao Júlio, temos que estar, Júlio Marcísio, temos que estar serenos. Eu, quando ouvi a palavra serenidade, depois daquele escândalo, eu, a minha vontade, vou chorar. Eu não acredito que o Presidente está a dizer que para nós estamos serenos. E ainda depois, pirou o meu estado de espírito, e a tal falta de crença, quando ele diz, vamos acreditar na seriedade dos árbitros? Algum portista acredita na seriedade dos árbitros? Assim, o futebol português também... Eu sou muito frontal. Nunca mais o futebol português sai destes casos, se não houver alguém... Há um culpado. Há um culpado. Esse culpado é o clube da Senna Circular. que ensombrou o futebol português com vauchas, topeiras, funcionários judiciais, entrar dentro de sítios uma figura, Paulo Gonçalves, que desapareceu misteriosamente e a gente teve as imagens dele lá. Estava a fazer o quê? A fazer de secretária? O campeonato começa a quarta e o Porto está na frente. E o Porto ganhou... Afirma-me agora que o Porto vai ganhar o campeonato? Isso nunca se pode dizer de ninguém. É porque o futebol é... Enfim... O Porto... Você não tem confiança que o Porto ganha este campeonato? Não tenho confiança nos homens que dirigem o futebol português. Não tenho confiança neste dirigismo. Não tenho confiança. E eles tudo hão de fazer se esta passividade continuar nós vamos perder o campeonato. Percebe, Júlio? É... Uma pessoa tem que estar... Não é possível. Não é possível porque o Porto diz que estamos um ponto à frente. O Júlio diz que estamos à frente do campeonato. Não é um. Estávamos quatro. Pois. Porque nos roubaram aquele jogo no Rio Ave. E tenho a certeza absoluta que tanto os interesses da Federação Portuguesa de Futebol reparem aquela nomeação da doutora Cláudia Santos. Essa pessoa foi a responsável por arquivamentos vouchers. Comunicação de foco do Porto. Certo. Federação... A Liga... O Porto, através da sua comunicação tem travado uma luta contra isso, o Nuno. E o único comunicado que eu vi até agora... Aliás, se não houvesse essa comunicação e o Porto Canal provavelmente não se sabia de nada. Júlio, desculpe. O único comunicado e foi pela mesma altura que eu vi do Jornal Pentecostal foi em relação à minha pessoa quando me veio falar de Assembleias Gerais e Presidentes Honorários. Eu ouvi o comunicado no dia a seguir. Eu se vi. Os outros não vejo. Agora... Tem idade das Assembleias Gerais, não? É... É... Eu sei daquilo que falo. Nuno, vamos a propostas. Apresentou 250 propostas. Sim. Quais são aquelas três que considera absolutamente decisivas? Eu já... Já falo... Eu falo tanto... Eu falo tanto... É... Primordial, tanto é que hoje o Presidente fala num órgão de comunicação social, o JN, e falou nessa palavra bonita, Neime. Acho que... Acho que isso... Já está mais ou menos explicado. Se quiserem, volto a explicar. Já está, já. O NEM. A sponsorização... Já dei... Isso vai resolver os problemas. Centenas... Repara, é que o problema não está só aqui. Um clube da dimensão, por exemplo, o funding, o aumento associados no Fóculo Porto. O trazer as modalidades para o Fóculo Porto. Mais modalidades, não é? Mais modalidades. Quais são elas? O trazer... O Futsal, porque... Eu adoro... Adoro Futsal. E acho que todos nós gostamos de Futsal. Agora, eu não consigo estar aos domingos ou aos sábados, eu nunca vejo o Fóculo Porto. Porquê? Por que razão? Porque o Porto não tem. E o que mais? Olha, eu vou dar um exemplo, vou dar um exemplo a todos. Vejam, equipa de ciclismo, acha que na Avenida dos Aliados, quando o Porto, aquela Avenida dos Aliados, lindíssima, lindíssima, eu até estou todo arrepiado, quantos milhares de pessoas estavam lá para ver as bicicletas. Mas se não era para ver as bicicletas, é o emblema este, Futebol Clube do Porto. Está a ver como o ciclismo trouxe gente abaixo do Porto? O Julio sabe, milhares e milhares, a loucura, os gritos daquelas pessoas pelos nossos ciclistas. Está a ver, é isso que nós queremos. Mas como é que se arranja dinheiro para isso tudo, para academias, para mais modalidades? O Porto, esta direção certamente queria ter isso tudo, provavelmente, mas não é fácil hoje em dia, o mercado não é assim tão aberto, não há tanto dinheiro no mercado. Então, a solução passa por Porto, não cabe? Não existe? mas é... Eu continuo-lhe a dizer, eu estou a perguntar como é que se... Os nossos contactos, os nossos contactos que nós temos feito, só o nome de futebol que Porto por si vende. Há bocadinho estava a falar, outra das propostas, o aumento de associados. Quantos... Nós temos uma percentagem tão pequena de associados, um clube que se diz, e que é, mundial, porquê que tem só este número de sócios? E sabe, os pagantes andam à volta de 80 e tal, mil, 90 mil. Estamos a falar do Futebol Clube Porto. Tem que haver essa tal... Esse, o aumento de sócios vai trazer a tal... Uma maior imagem ao Futebol Clube Porto. Mais sócios, o clube vive disso, o clube tem que estar próximo das pessoas. Temos que alargar esses horizontes. Por exemplo, o trabalho que tem de ser feito nas nossas delegações e filiais. O Júlio sabe, e muita gente sabe, o trabalho que nós temos tido, ir para o Alentejo, fomos a Setúbal, ontem tivemos a Santa Maria da Feira, sentir a falta. Repare, Júlio, o Futebol Clube Porto sabe quanto é que dá às nossas delegações e filiais? Não faço ideia. Zero. Dá-lhes um desconto de 30%. O Júlio se soubesse como é que nós fomos recebidos no Alentejo, foi fantástico. Aquelas pessoas tão ávidas de que apareçam pessoas do... É o nosso clube, compreendo, o trabalho que essas pessoas têm do próprio dinheiro deles. O Porto tem que ter uma atenção com as nossas delegações e filiais. E o Porto não tem essa atenção. Essas filiais... Há muitos mecanismos para que essas filiais subsistam. Têm que ser autossentáveis. Outra situação... Quando nós criamos esta ligação com a New Balance, a New Balance disparou nos pés dos portuenses. O Júlio sabe, toda a gente anda com a New Balance. Mas acha que não tem sido feito procurar esse trabalho, ué? Acho que... Claro, não. Olha, outra situação. Quando nós falamos no provedor de sócio, se quiserem depois arranjo provas, 15, um mês para responder a uma carta do associado. Está vendo outra vez? Associado de sócio. Qual é? O que é que o sócio oferece? O que é que o sócio oferece? Os direitos que o sócio tem no Fóculo Porto. eu sócio no 17.801. Qual é que eu tenho? Pronto? Nuno, o que é que... O Júlio já me deu a resposta. Não, eu não sei se estou-lhe a perguntar. As modalidades só podem crescer... Mais modalidades, uma academia... As modalidades só podem crescer... Ó Júlio, eu não consigo estar... Consigo, é claro. Consigo, é claro. E a prova é... A prova viva é que eu... Eu... No Dragão conta-se pelos dedos às vezes... Fui... Também tenho a minha... a minha vida familiar, profissional que muitas vezes me impede. Impede. Agora, eu ir ao Dragão Arena é o último jogo, o Júlio, com o Oliveirense em basquetbol. Infelizmente, perdemos. Estavam mais apoiantes do Oliveirense quase que do Fóculo Porto. Estamos a falar de Fóculo Porto. Eu não posso estar no sítio atrás... O que eu gosto de estar na minha bancada atrás do sexto ou das balizas. e estar sozinho com dois amigos e o meu filho com uma bandeira do Fóculo Porto. Eu queria berrar Porto... E não dá porque eles... Como é que é possível? Onde é que está essa aposta também? Nuno... Academia, mais modalidades e um futebol competitivo. Outra vertente que a formação é primordial. Desta formação, as nossas mais-valias, o Fóculo Porto tem que estar uma ligação estreita com a equipa sénior. Tem que haver um aproveitamento e depois temos que ter uma parte humana, pessoal. ou seja, os jogadores muito cedo começam os empresários em cima deles. Temos que estar atentos. É uma dificuldade isso. Mas o Porto tem que balizar os nossos atletas. Repare, e tem que haver aquela situação em que defender o jogador, a parte humana do jogador, o jogador que ganha muito dinheiro nessas fases embrionárias do jogador, eu sei de casos, eu sei de casos, um jogador fazer um contrato profissional muito novo e a seguir a primeira coisa que fez foi comprar um carro Mercedes para ele e oferecer o Mercedes ao pai. Onde é que está a formação? Podemos estar atentos à formação do indivíduo. O Futebol Porto tem perdido muitos jogadores que ninguém sabe onde eles estão. Para onde é que foram? Como é que os jogadores da formação, aquela Youth League, eu queria ter, esses jogadores que foram campeões da Europa, passaram para a QBB e nós na equipa V vemos uma Michelândia de todas as nações É possível que os jogadores da formação depois competirem a nível nacional, conquistar títulos e a nível internacional também? O Porto não foi o zero em ter grandes formações? Vejamos os nossos grandes nomes que representam O nosso futebol mudou, pois, as coisas mudaram. Eu não posso estar sempre ao futebol mudando, eu não posso estar ao júlio, não lembro. Não, não, claro, eu estou a usar. O futebol mudou, o futebol mudou, mas o que eu vejo na outra equipa rival? O futebol também não mudou para eles? Ou é só para o Porto? Mas apostaram na formação, tem a academia, como você disse, mas a nível internacional não conseguem competir. Quem é que anda a prometer academias? O senhor diz que ganham porque recorrem a artimanhas, portanto não é a formação. Com a formação, a nível internacional, não conseguem ter uma prestação boa? Repare, o grande problema, a falar do clube rival, está a falar do clube rival, eu vou dizer, eu tenho que dar, eu tenho, muitas vezes, uma pessoa tem que ser, e eu sou uma pessoa honesta, tem que se dar a uma amatória, ao júlio, eu não me importo, não me importo não, claro que me importo, de assistir no Dragão a um Porto Liverpool e sair de lá e pôs 4 ou 5-0 e digo assim, o que é que nós podemos fazer? Não vamos achar as culpas A, B, C e B, foram melhores, tivemos em felicidade. Eu assisti a um Porto Nacional, que não me quero, também não me quero, estou aqui a focar, o ponto, em que, tantas vezes rematamos à baliza, há os azares, há uma noite má, e as outras equipas também tiveram noites más. Por isso, a expressão do Porto a nível internacional nestes últimos anos, e até um futuro que o Porto depende tanto, tanto, da Liga dos Campos Europeus, aparece-nos um tubarão chamado Krasnodar e o Porto, lá se foram os 40 e tal milhões da entrada e o problema, e o problema desses Krasnodar da nossa vida é que o Porto não estava preparado. Mas também, não podemos esquecer que o Sérgio Conceição, sem ovos, não faz amuletes. agora, há outros, felizmente para nós, que têm esses ovos todos, nem um, zero. Mas isso, a mim dá-me um gáudio, dá-me um gáudio tremendo. Agora, eu, 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 eu vou ser franco, eu, eu não consigo assistir a um jogo, um jogo da, 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 da segunda circular, não consigo, não consigo utilizar, passa-me tudo ao lado, eu quero ver, eu vejo o Júnior, vejo, o Tepatiz, vejo o Voleibol, vejo, eu só vejo o Futebol Clopor. Pronto. Só vejo o Futebol Clopor. Isso é a paixão que une, por isso é que são candidatos. É, agora também, não sei se vai, vamos finalizar. Vamos, eu já lhe vou, eu só queria, só queria fazer, só lhe queria dizer uma coisa, não se esqueçam então que, esta candidatura, lista B, tem um conselho superior, eu gostava de ver, o representante desta lista B, nesta, nesta, no nosso Porto Canal, e depois dizer também que, eh, houve alguém que disse, que, eu não tenho passado, na história do Futebol Clopor, eu tenho 50 anos, mas alguém que está há 40 anos, à frente de quase 40 anos, neste clube, se eu nunca estive na direção, está sempre a mesma pessoa, qual é o meu passado? sou sócio do Futebol Clopor, sou uma voz, sou e serei, sempre uma voz, ativa, e também não esquecer, porque não, não nego, o meu passado está, em cima, em cima, com as, a mostrar a minha camisola, e o meu cachecol de Futebol Clopor, por estes campos fortes, e nas claques, onde, não esqueço os padrões, e um abraço forte, a essa força, grande, que nós temos no nosso Futebol Clopor, que nunca parem, os Super Dragões, e a outra, claro que muitas vezes é esquecida, o coletivo Clopor Norte, um bem-haja, para os todos. um minuto para aquela Câmara, para convencer os adeptos, a votarem, os associados, a votarem em si, ou na sua lista, digo. É, ora, um minuto para eu dizer, aos nossos socióso, que acreditem em nós, acreditem na honestidade, desta lista, na transparência, desta lista, na motivação, desta lista, das pessoas que estão neste projeto, só pensam uma coisa, servir o futebol, o nosso querido, o nosso grande amor ao Futebol Clopor Porto, e não nos servirmos deles. E espero que votem em lista B. Uma equipa jovem, que há, aqui há um tempo, já não vou ter tempo para mostrar isso, Jorge Nuno de Pinta Costa defendia, em 1972, uma equipa jovem, uma equipa, esta é uma equipa jovem, que ama o Futebol Clopor Porto. Não, não, muito obrigado, boa sorte. Muito obrigado. Digo o mesmo que disse ao Sérgio Fernando do Rio, direi, vitória de qualquer um de vocês, é a vitória do Futebol Clopor Porto, com toda a certeza. E boa sorte, e boa campanha. E um grande abraço, e obrigado, por ter estado aqui, no Porto Canal. Foi esta a conversa, com Nuno Lobo, é o candidato, o líder da lista B, de uma lista, candidato às eleições do Futebol Clopor Porto. Amanhã, recebemos aqui o líder, ali está Jorge Nuno de Pinta Costa. Boa noite. O que é o líder do Futebol Clopor Porto? O que é o líder do Futebol Clopor Porto? O que é o líder do Futebol Clopor Porto? O que é o líder do Futebol Clopor Porto? O que é o líder do Futebol Clopor Porto? O que é o líder do Futebol Clopor Porto? O que é o líder do Futebol Clopor Porto? O que é o líder do Futebol Clopor Porto? O que é o líder do Futebol Clopor Porto? O que é o líder do Futebol Clopor Porto? Obrigado.